Na noite desse domingo, o Dana White anunciou duas lutas de fundamental importância para a sua popular divisão até 70kg Dustin Poirier vs Benoit Saint-Denis no UFC 299 e Charles Dubronx vs Armand Saruco no UFC 300 Poirier e Saint-Denis servirão de luta co-principal para Sean O'Malley vs Marlon Vera no dia 9 de março Não valerá cinturão, mas serão cinco rounds De cara chama atenção o fato de que dois dias depois do anúncio de Francis Zengano vs Anthony Joshua para esse mesmo 9 de março Dana White foi lá e reforçou o UFC 299 com o último adversário do Conor McGregor Coincidência? Acho que não Também vale notar o salto no ranking, a oportunidade única Saint-Denis tem só cinco lutas no peso leve, é o décimo segundo na lista e já vai pegar o ex-campeão interino número 3 Ainda há uma distância de popularidade enorme aí e Poirier não costuma dar palco para jovem anônimo em ascensão O que mudou? Talvez o momento negativo, o destaque, né? Cinco rounds num card importante que agora vai combater uma super luta de boxe e claro, a compensação financeira Mas Renato, por que o Dana White abriria a carteira justamente para bancar uma luta de alto risco e zero recompensa para o cara mais popular que é o Poirier? Simples, já até falei aqui no canal A geração McGregor, aqueles que cresceram direta ou indiretamente em popularidade na bota do irlandês envelheceu e ainda não há reposição estabelecida Charles e Poirier são os mais jovens dessa geração e completam 35 anos em 2024 Até quando eles conseguem carregar tocha? Por isso, o Dana precisa desesperadamente usá-los para expor jovens talentosos Saint-Denis tem 28 anos, 3 nocautes e 2 finalizações em 5 lutas no peso leve e ainda traz para a mesa o super importante mercado francês É uma das maiores esperanças de renovação da empresa A segunda luta anunciada no domingo tem o exato mesmo perfil Charles do Bronx, ex-campeão do mundo, número 1 do ranking vai pegar um jovem ultra promissor e 7 anos mais jovem Esses dois casamentos são excelentes para o fã hardcore mas não tem qualquer reflexo, impacto no fã médio porque o efeito desejado pela empresa não é exatamente agora No caso de Charles vs. Tzaru, que anda na white garantiu que o vencedor vai pegar a Islã Mahashev no meio do ano Ou seja, o Charles só não recebeu o Tyroshot direto porque o Islã está machucado e não vai conseguir trabalhar antes do Ramadã Entre esperar até julho, agosto e voltar no prestigioso UFC 300 3 roundzinhos, ele optou pela segunda opção No final das contas, não foi uma questão de ser passado para trás O Tyroshot ter caído no colo do Justin Gates porque o Mahashev não queria dar outra revanche Acho inclusive boa chance do Gates pintar nesse mesmo UFC 300 Reforçar o card principal com uma luta divertida pelo cinturão BMS A decisão do Charles é super compreensível Claro, uma bolsa milionária a mais, ritmo de jogo e tal Mas também dá para questionar Porque sendo o número 1 do ranking e na altura da carreira que está nome estabelecido, muito popular não seria melhor esperar o retorno do Mahashev? É uma pergunta sincera, não estou implicando nada Até porque se esperasse sentado e o UFC casasse, por exemplo Gates e Tsarukian, Charles perderia o Tyroshot da mesma forma De qualquer maneira, é a primeira vez em 17 anos de carreira que Charles encara um conflito geracional ocupando a posição do veterano Até hoje, o lutador mais jovem que o Charles já enfrentou foi o Kevin Lee E a diferença entre eles é de dois anos e pouco Quando lutaram em Brasília, o último evento pré-pandemia Charles tinha de 30 para 31 anos E agora Beiros 35 Considerando idade, quilometragem, qualidade e popularidade do adversário Essa é a situação mais arriscada possível para o Charles É alto risco e baixa recompensa na veia Pelo encaixe técnico, ainda acho o brasileiro ligeiramente favorito Mas não me surpreenderá se quando as odds abrirem lá na stake A grana começar a entrar pesada no garoto Independente de qualquer coisa, é explícito o movimento de tentativa de substituição aqui Porque Tsarukian e Saint-Denis, os dois sub-30 mais promissores do plantel Foram emparelhados justamente com os caras mais populares da divisão Entre parênteses, nem considero mais McGregor o integrante ativo desse cenário É bem capaz dele nunca mais lutar com 70 quilos Isso mostra a visão do Dana White, o quão necessário é preparar terreno Para quem vai trazer lucro para a empresa no médio e longo prazo E não só no curto Tanto que ele está disposto a sacrificar duas das suas maiores estrelas de agora Visando um retorno em alguns anos que pode nem aparecer Isso se chama investimento, tomada de risco E é assim que o UFC sobrevive Não fica refém, não sucumbe com fins de ciclo, aposentadorias Rafael Fiziev, cracaço de 30 anos, é outro Que quando se recuperar da lesão vai receber outro passo expresso desses Porque o primeiro já rolou, foi emparelhado com Justin Gates Um casamento extremamente favorável se pararmos para pensar Gates é o wrestler que não usa wrestling Fiziev foi campeão mundial de Muay Thai Então... Só que nesse caso, o leão mais velho, sádico Com tolerância maior à dor Manteve o respeito e o controle territorial Isso significa que é possível Charles e Poirier, também mais experientes e completos Podem repetir o feito em março e abril Que fique claro, estatisticamente as chances não são boas Na maioria dos casos em que a empresa propõe a troca de guarda Ela acontece Também é bem verdade que Poirier acabou de ser brutalmente nocauteado E o Charles levou uma penca de knockdowns nos últimos anos Mas os dois ainda não dobraram o cabo da boa esperança Não tão notoriamente envelhecidos Com problemas crônicos de reflexo, velocidade e absorção de golpes Então se o time dos veteranos pode adicionar mais duas vitórias Exceções à regra Esses são os nomes ideais pra tarefa Só deixo um aviso pro pessoal que é fã mais hardcore do Charles Porque preciso dizer as coisas como elas são 1. Essa rodada extra contra um jovem craque Torna a recuperação do cinturão mais complicada A viagem acabou de ficar mais longa e perigosa 2. Esse papo de que o Mahashev correu Tá com medo do brasileiro Não faz o mínimo sentido O russo assinou duas vezes pra fazer essa luta Na primeira finalizou e na segunda o Charles arregaçou o supercílio Uma semana antes e precisou ser substituído Esse corte acidental pode sim ter sido um cataclisma na carreira do ex-campeão Porque é um cavalo selado que passou Charles e Porietam inegavelmente numa encruzilhada, num ano decisivo Toda geração McGregor na verdade se aproxima do fim do protagonismo esportivo E a dura realidade é que o UFC precisa de renovação Do próximo, do cara que vai brilhar em 2028 Então a caminhada desses caras que a gente torceu tanto nos últimos anos Será necessariamente pavimentada com leão novo após leão novo A questão é, será que eles ainda seguram essa linha de defesa? Se sim, por quanto tempo? Por mais uma, duas, três rodadas? Vamos ver E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos O que vocês acharam desses dois casamentos? Porê versus Sandeniz e Charles versus Sarukian? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like aí antes de fechar a janela E claro, não perde o podcast dessa semana super especial O Sexto Round Awards O verdadeiro, né? Com os piores nomes e as piores cagadas de 2023 no MMA Pra conferir essa edição comigo, Lucas Carrano e Luiz Coutinho do canal Encarada Você clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã